Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conacine. Hoje temos o host do meu tio Oscar, Felipe Aureliuque, pra falar sobre o processo dele de aprendizado de cinema, como ele faz pra estudar, pra entender cada vez mais. Seja muito bem-vindo, Felipe. Tudo certo? Obrigado, Fernando. Muito bom estar aqui nesse papo, nessa conversa. Valeu, cara. O Felipe é formado em cinema pela UFF, lá do Rio de Janeiro. Isso, Niterói. Niterói, mais especificamente. Mais especificamente, e é uma escola que tem toda uma tradição bem artística, assim, né? Sem dúvida. E hoje ele é host do canal Meu Tio Oscar, que eu já fiz algumas participações aqui, talvez você já conheça, e eu já quero indicar logo de cara, porque tem muito com o que a gente vai falar aqui, né? Tem muito a ver, porque é um canal em que ele... Explica pra gente o que é o Meu Tio Oscar. Vamos lá, o Meu Tio Oscar é um canal que eu organizo, faço a curadoria, é um canal aí do YouTube, que a gente fala sobre todos... O nosso desafio é assistir a todos os filmes já indicados na história ao Oscar de melhor filme. É um bom desafio, né, gente? É um bom desafio, né? Já são mais de 500 filmes aí, são 540 filmes que a academia já indicou aí nessa categoria, e a proposta é pegar um ano específico, assistir todos esses filmes indicados na categoria principal, e depois fazer uma análise de cada um desses filmes, os vídeos sempre ficam disponíveis lá no canal, e no final a gente tem a presença de dois convidados sempre pra fazer um debate, e relembrar o contexto da época, o que que tava acontecendo no mundo, e principalmente no cinema, e aí debater por que que a academia escolheu aquele filme, ou não escolheu outro, se aquilo foi justo, ou não foi justo, enfim, as impressões aí minhas e dos convidados, e a gente chega meio que num veredito aí dos filmes. Então é basicamente isso. E os debates são gravados aqui na Casa Guilherme de Almeida também, queria agradecer a eles de novo pelo apoio. E, cara, eu já participei várias vezes, então eu posso falar como foi enriquecedor pra mim ter essa perspectiva, assim, de a gente escolhe um ano, né, você escolhe um ano pra que a gente cubra, e assistir aos filmes desse ano que foram indicados a melhor filme. Existem diversas formas de você conhecer várias épocas do cinema, essa é uma forma que eu nunca tinha visto ser abordada, já tinha visto gente falando assim, ah, tipo, vou assistir todos os filmes que já ganharam o Oscar de melhor filme, só que, cara, todos os filmes que já ganharam, que já foram indicados a melhor filme, existe ali um, é óbvio que não é algo que incompassa o cinema do mundo inteiro, não é sempre justo, mas é uma forma muito interessante de você ter um recorte ali, e todas as vezes que eu me preparei pra fazer um debate aqui, foi muito enriquecedor, porque uma coisa é assistir Patton, que foi um exemplo, né, sozinho, assim, ah, legal, assisti esse filme, outra coisa é assistir ele e todos os outros filmes considerados os melhores do ano, é pra você ter um contexto, pô, quais filmes que estão à frente do seu tempo, quais não estão, né, a época de carreira de cada cineasta e tal. É, Fernando, acho que você falou muito bem, é uma questão de contexto sempre, né, acima de tudo, assim. Quando você tem um recorte, você tem uma noção mais exata da época onde esses filmes, essas produções foram lançadas e de que forma isso pode ou não ter sido recebido na época. Eu sempre acho um pouco, até esquizofrênico a gente pegar uma lista aí de 100 melhores que a BBC tem, que a American Film Institute tem, e de repente você vai comparar o melhor filme é o Cidadão Kane, e depois vem Poderoso Chefão e depois vem, enfim, N outros filmes, mas peraí, mas um filme é de lá de 1940, outro é de 72, aí tem filme lá da década de 90, como é que dá pra pesar essas coisas? Eu acho mais efetivo a gente entender o contexto se a gente pegar os seus, os filmes que estavam ali mais ou menos no mesmo contexto, que estavam mais ou menos na mesma época. Então eu acho que a grande vantagem de se estudar cinema através desse recorte é o fato da gente ter contato com outros filmes do mesmo contexto, de cineastas contemporâneos e ver as diferenças de cada um, de que forma cada um deles foi influenciado pelo meio, pelas questões comerciais, pelas questões artísticas, pelas questões dos estudiosos de cinema, e de que forma tudo isso também chegou no público, porque ao estudar o filme você não estuda só o filme, você estuda como foi o lançamento desse filme, como foi a recepção desse filme na crítica e no público. É, o show business não é só show, ele tem o business também. Exatamente. Então a parte do público influencia demais o que é criado nas épocas seguintes, o que... Eu acho que uma coisa legal do meu tio Oscar, você talvez por ser produtor, né, a gente acabou não falando aqui, o Felipe também é um dos sócios da Ideografe, que tem não só um canal aqui no YouTube, mas também uma produtora que faz filmes de diferentes gêneros, documentários. Vocês ganharam agora, no ano passado, um prêmio no Festival de Gramado? Sim, o Kikito de Ouro, né, que é o nosso... Um dos prêmios mais lembrados, mais importantes aí, a gente conseguiu, teve a grande felicidade de ganhar com o curta-metragem Cabelo Bom, que é um documentário curta, né, de 15 minutos, e que fala rapidamente aqui, falando sobre ele, é um registro de como a mulher negra reage a essa ditadura da moda, imposta pelos padrões de beleza, de sempre ter que ter um cabelo liso, enfim, né, alisado, e essas coisas todas. A gente teve essa grande felicidade, mas é um dos vários projetos que a gente toca e vem tocando. Sim, legal. Uma das coisas que eu queria falar, que eu queria pegar esse gancho de, talvez por você ser produtor, você tende a mostrar no meu tio Oscar muito do viés dos produtores, o que eles estavam pensando, as estratégias, até como esse filme se posiciona na carreira do produtor, que é um ângulo que eu não vejo sendo muito abordado, assim. A gente pensa muito no autor, o cineasta, o diretor mesmo, o roteirista, talvez, os astros, né, que a maioria das pessoas conhecem, os atores. Então, Fernando, eu acho que isso tem muito a ver em relação ao recorte que é feito justamente, a gente tá falando de academia, de prêmios, né, de Oscar, porque quando a academia foi fundada, ela tava dividida em cinco juntas, porém, a junta dos produtores, né, e dos executivos, sempre foi uma das mais importantes, tanto que, qual é o principal prêmio do Oscar? É o Oscar de melhor filme. E quem que sobe lá? Quem que sobe lá? É o produtor. É quem fez a coisa acontecer. Mesmo, é, lógico que isso foi sendo modificado ao longo do tempo, no início, quem subia era o chefe do estúdio que vencia. Né, isso lá na época da Era de Ouro, décadas de 30, 40. Hoje em dia, quem sobe é o produtor. E não importa se é um filme pequeno, é um filme como Moonlight, que foi o que ganhou ano passado, ou se é um filme imenso, como foi o caso, sei lá, de Titanic. Sim. Entendeu? Então, não importa. É, o Titanic foi, é um exemplo de que quando eu, acho que o Titanic foi o primeiro Oscar que eu assisti inteiro, assim, né? Sim. A gente sempre lembra, né, os primeiros e tal. E o Titanic, eu lembro que, é, quando ganhou o melhor filme, eu fiquei, caramba, que legal, quem será que vai receber lá? O Leonardo DiCaprio, o Kate Winslet, que era quem eu conhecia, entendeu? E aí chega um cara que eu nunca ouvi falar lá, ele vai descendo. O John Randolph, que aí subiu. Tá vendo? Exatamente. E o James Cameron juntou. Mas, enfim, eu acho que esse viés, ele é importante, não só é uma questão circunstancial do canal, mas eu acho que ele é um viés importante para a gente, porque a gente tem que saber que o cinema, ele também depende dessas questões para se realizar. Sim, sim. Eu não estou aqui invalidando os outros tipos de cinema, existe o cinema que é feito totalmente no amor, na guerrilha, com muito baixo orçamento, mas mesmo quem faz com muito pouco orçamento, os diretores, autores e tudo mais, ele precisa se preocupar com a produção, como é que eu vou fazer isso se realizar. Então, talvez seja um viés interessante que muitas vezes o pessoal negligencia mesmo, fica muito grudado nessa questão do roteiro, da direção, e esquece um pouco da parte prática mesmo. É, uma coisa que até eu faço, não é algo que eu vou muito a fundo, então é muito legal. Eu recomendo muito que as pessoas assistam canais com viés diferentes, porque é uma forma de você entender cada vez mais expandindo o jeito que você enxerga o cinema e como os filmes são feitos. Até, eu lembro que, cara, até livros que falam um pouco sobre a indústria, tipo, especificamente, eu estou pensando no livro Easy Rider, Raging Bulls, que é um livro que é basicamente um livro de fofoca de Hollywood dos anos 70, que fala da nova Hollywood, de toda a galera, quem que a galera levava pro hotel, quem não levava. E esse livro, ele é delicioso porque ele, na verdade, tudo que é colocado ali, eles estão se contrapondo justamente a esse sistema que ainda era engessado, que ainda tinha lá o Jack Warner, que era o grande chefão da Warner, editando tudo o que acontecia ali dentro do estúdio. Então, era um momento de transição, desse cinema mais de estúdio para um cinema mais autoral, que começou a ter muita influência da Europa, principalmente, das marguardas europeias e tudo mais. Mas sim, é um livro muito de fofocas mesmo, dos bastidores. dos bastidores. A galera que estava ali que não era o dono da coisa toda. E o que eu ia falar é que isso é interessante porque você vê, você expande o seu conceito do que é Hollywood, de como as coisas funcionam, de o que a pessoa tem que fazer. Assim, você pega o cara que era ator e aí ele sempre quis ser diretor e quando ele tem ele abusa do poder. Esse tipo de coisa, de entender a dinâmica de como tudo funciona, eu acho que te ajuda a entender melhor como o cinema funciona. Tirando que quando você começa a enxergar personagens no cinema, porque cada produtor, diretor, ator, acaba virando um personagem nessa longa história que é a história do cinema. E quando você começa a entender as interações entre eles, fica mais fácil de entender o conjunto como um todo. Eu vou dar um exemplo que eu acho que o pessoal aqui do canal do Conacine vai gostar bastante, que eu sei que o pessoal normalmente gosta muito de Pulp Fiction aqui. Vários chegam aqui ao Conacine através desse filme. Mas o Pulp Fiction só aconteceu e o Tarantino só é Tarantino, porque por trás dele teve um produtor chamado Harvey Weinstein que tinha assistido o canje aluguel, tinha gostado muito, resolveu apostar em Pulp Fiction e fez o filme acontecer. As sete indicações que o filme teve ao Oscar em 1994, grande parte dessas indicações se devem ao trabalho que o Weinstein através da Miramax fez entre os membros da academia naquele ano. então a gente e aí eu não estou diminuindo o valor artístico toda a competência do Tarantino em escrever a história em dirigir o filme mas se não existir esse elemento por trás simplesmente o filme poderia ser mais um canje aluguel ele poderia ter feito um barulhinho ali em Sunnest ou ele poderia não ter nem conseguido o financiamento porque é o que acontece com a maioria dos cineastas que não conseguem ter um produtor para colocar atrás porque o produtor ele fica lá ele e o estúdio e os leitores do estúdio lá lendo um monte de roteiro para ver o que eles aprovam e o que não aprovam e se não chama atenção dessa galera ele é meio que o cara que dá o pontapé inicial para a carreira de muita gente. E tem os lampejos o Steven Soderbergh o primeiro filme dele que fez ele depois ter acesso a muito dinheiro para produzir foi o Sexo Mentiras Videotaped de 89 que ganhou o Sunnest e explodiu depois e explodiu depois e vou dar um exemplo extremamente recente o diretor do La La Land o Damien Chazelle ele como que ele foi descoberto? Através do E-Pleche que também foi um primeiro um curta inicialmente um curta ele conseguiu uma verba para fazer o E-Pleche que é um filme já com um pouquinho de recurso mas não tanto e aí ele se tornou o diretor mais jovem de todos os tempos a vencer o Oscar de melhor filme se ele não tivesse sido descoberto visto por grandes produtores provavelmente ele não teria conseguido esse prêmio tão pouco tempo depois cara legal e o que você faz você ainda estuda cinema hoje você que se formou em cinema todos os dias todos os dias Fernando a gente nunca para de estudar cinema e isso tem muito a ver até com a minha história eu desde criança eu me apaixonei por essa arte por esse meio de se contar histórias que é o cinema e decidi eu vou fazer isso eu quero aprender mas como é que eu faço isso primeiro eu tenho que aprender e na época achei legal você ter citado no início do vídeo a UF a Universidade Federal Fluminense só tinham duas faculdades públicas três faculdades públicas no Brasil de cinema que eram lá em Niterói na UF na USP em São Paulo e na UNB em Brasília e eu falei assim tá então é para uma dessas três que eu tenho que ir eu não sou nascido nem em Brasília nem em Rio de Janeiro nem em São Paulo eu falei assim eu tenho que ir lá e foi uma experiência incrível eu tive contato com professores mestres da primeira grandeza que me indicaram leituras que me indicaram textos que me indicaram filmes que estavam fora da minha caixinha que eu conhecia isso me abriu muitos horizontes isso foi quando você fez faculdade? eu fiz faculdade eu entrei na olha só revelar que eu estou velho já mas olha só eu entrei na faculdade em 2005 saí em 2008 eu fiz é um curso de oito semestres no mínimo oito tem gente que fica mais não é uma coisa tão engessada faculdade pública tem um pouco dessas coisas mas eu fiz nos quatro anos só que assim não se esgotou de forma alguma tudo aquilo que eu tive aquelas matérias pelo contrário aquilo ali ele te dá um início porque a gente tem aula de história de cinema mundial brasileiro direção de arte fotografia só que pra você ser um craque nessas áreas você tem que continuar estudando sempre até porque principalmente nas áreas de som de efeitos de fotografia existe uma evolução técnica o tempo todo e olha só quando eu estava na faculdade existia muito uma discussão do se o digital era cinema porque era um período de transição porque hoje é uma discussão que se encerrou basicamente acabou eu acho que de todos os filmes indicados ao Oscar de melhor filme esse ano só o Dan Kirk que tem pedaços dele filmados rodados inicialmente em película mas isso quando eu entrei na faculdade há mais de 10 anos atrás era uma questão não mas o digital não é cinema eu vou no cinema assistir televisão basicamente isso vídeo era considerado uma mídia até hoje por muitos cineastas ainda tem tipo Tarantino Nolan essa galera aqui ainda gosta de fazer filme e defende isso de uma forma e as coisas nunca se esgotam volta e meia você descobre um filme que estava perdido de algum grande cineasta volta e meia você os próprios cineastas que estão vivos fazem novos filmes e desconstroem reconstroem a história que é feita a partir da obra deles então estudar cinema é algo que se faz constantemente e como você faz você falou que faz todo dia como é a sua rotina porque eu sei que não é só assim ah nossa estudar cinema vou colocar aqui são artigos que você lê entendendo mais sobre a indústria entendendo mais sobre uma técnica específica qual é o seu processo nesse sentido eu tenho dois processos um processo que é mais acadêmico e aí eu trago muito da minha formação acadêmica do fato de eu ter sido formado numa escola de cinema e a minha formação prática que é pelo fato de eu ter que produzir ter que realizar filmes no dia a dia do ponto de vista acadêmico tem alguns livros que eu através de indicação ou através de alguns artigos internacionais que eu gosto de ler o canal do meu tio Oscar é uma fonte quase inesgotável de estudo porque num ano tradicional você tem aí no mínimo 40, 50 longas que você vai atrás de informação do elenco do diretor de tudo que aconteceu naquele ano e isso é uma fonte inesgotável de uma riqueza incrível às vezes tem muita coisa que eu deixo de fora dos debates e das análises por falta de tempo porque senão a coisa ficaria interminável mas que eu tenho esse problema também de tempo de episódio muito longo não é e do ponto de vista prático Fernando é ser muito bem informado sempre pelos movimentos da indústria então é saber o que está acontecendo sei lá a Disney está querendo comprar a Fox ou não está então eu tenho uma newsletter que eu recebo com notícias mesmo que impactam o newsletter já indito para a galera olha tem um instituto de pesquisa aqui brasileiro chamado filme B que faz levantamentos muito interessantes aí do mercado legal inclusive controle de números mesmo número de espectadores número de salas número de cópias preço médio do ingresso então são dados do cinema brasileiro agora tem uma newsletter deles que é paga mas tem esses dados também disponíveis no site da Ancine um relatório anual que é colocado pela Agência Nacional do Cinema com os dados de mercado não só dos filmes nacionais também dos filmes estrangeiros aliás tem que indicar aqui tem uma palestra lá dentro do Clube Conacine do Felipe falando sobre o mercado audiovisual brasileiro em que ele traz esses números apresenta de uma forma bem bacana bem didática foi a palestra uma das palestras mais elogiadas não sei exatamente qual foi a mais elogiada mas foi muito elogiada principalmente pelas pessoas que estavam ali querendo entrar nesse mercado tipo viram que existe um mercado no Brasil etc então é bem legal e tá bem completa é uma palestra de uma hora e meia duas horas mais ou menos editada editada a gente tirou muita coisa porque pra tentar dar uma compactada mas tem muita informação ali nessa hora e meia e cara você tocou num ponto muito interessante que talvez tenha passado ali despercebido pela pessoa que tá assistindo que é você falou que o meu tio Oscar acaba sendo algo que te traz uma riqueza de pesquisa e de informação que você tem que ter pra apresentar pro público isso é algo que eu percebo muita gente que faz assina o Conacine e vê as palestras e tal e a pessoa aprende e aí quando ela cria o próprio canal ou cria um blog ou começa a fazer críticas o fato dela estar produzindo sobre aquilo ela meio que se sente mais motivada a se aprofundar em alguns temas e eu percebo isso até comigo sempre que eu vou fazer uma palestra eu falo eu tenho que fazer a melhor palestra do mundo sobre o Orson Welles eu vou lá e aí você acaba meio que se obrigando a fazer uma pesquisa muito mais aprofundada até porque você tá vindo a público e tá entregando uma informação ali pra galera então eu acho que é até um bom motivador você ter um projeto desse talvez criar o seu canal o seu podcast o seu blog te faz meio que se aprofundar cada vez mais nisso e acho que muita gente acha que assim meu tio Oscar ele vai chegar aqui e vai falar tudo que ele já sabe e muitas vezes você fez muito da pesquisa para aquele episódio Fernando eu acompanho o Oscar assim pessoalmente de assistir vai desde a década de 90 então tudo que veio antes eu não assistia eu não vivia aquilo eu preciso reassistir as cerimônias e assim felizmente a academia ela disponibiliza hoje no canal dela do Youtube praticamente tudo na íntegra e cara isso eu que nasci eu que cresci assistindo as cerimônias você via uma vez gravava no videocassete se perdesse a gravação você nunca mais assistia porque eram assim era guardado as sete chaves as imagens da cerimônia a academia ela sempre teve muito tratava como um ouro e hoje em dia eles botaram tudo na internet ou quase sei lá mais de 60% de todas as cerimônias ou pelo menos os discursos mais importantes estão lá disponíveis então isso é é preciosíssimo agora mais importante que você assistir os discursos de agradecimento pura e simples é você entender porque quem eram os indicados que filmes que estavam concorrendo quem eram os diretores desses filmes quais são as relações que estavam ali orbitando do ponto de vista artístico e também social enfim o primeiro debate que a gente fez para o canal do meu tio Oscar por exemplo foi de 1967 era um momento onde os direitos civis dos negros estavam totalmente em pauta Martin Luther King foi assassinado no dia que um dia antes da cerimônia da data que estava marcada a cerimônia então aquela cerimônia foi muito marcada por isso e é bom entender porque que naquele ano um filme como No Calor da Noite venceu o Oscar porque é um filme que trata a questão racial faz toda a diferença Sidney Poitier estava lá entendeu o contexto exatamente tinha adivinha quem vem para jantar também indicado que também fala sobre essa questão então quer dizer as vezes se você vai analisar adivinha quem vem para jantar assim friamente colocar ele ao lado de um filme Moonlight você não vai entender essas nuances sabe então você colocar e emparelhar e entender aquele contexto é muito rico e aí eu acho que esse é o maior prazer o meu maior prazer em fazer o Meu Tio Oscar é isso é entender certos contextos que as vezes quando você vê o filme lá atrás e não tem essa clareza ficam meio obscuros sim e até uma forma de você tendo o projeto Meu Tio Oscar é um jeito de você podia fazer sozinho sem ninguém saber vou assistir todos os filmes do Oscar vou escolher ano por ano só que o fato de você não ter essa obrigação pública da galera ficar você sabe o pessoal cadê o Meu Tio Oscar fica 3 semanas sem postar a galera começa a perguntar quando é que vai ser o próximo qual vai ser o próximo ano então o fato de ter essa parte isso até é uma coisa mais comportamental porque você vai estudar determinado ponto do cinema porque tem muita gente que é autodidata e o cara fala eu vou fazer faculdade de cinema porque eu não consigo me motivar sozinho a fazer isso então o fato de existir esse projeto público seja vou gravar o meu próprio curto e você vai atrás de um monte de coisa que você nunca tinha pensado antes de como fazer ou vou falar sobre tal aspecto do cinema você meio que vai atrás e estuda como aconteceu com você com o Meu Tio Oscar sem dúvida e tem coisa também que apesar das pessoas até acharem isso é bom a gente falar que o Meu Tio Oscar é um recorte é óbvio que tem muito mais coisa no cinema não está restrito ali só que mesmo essas coisas que estão off academia elas acabam aparecendo mesmo que indiretamente nessas pesquisas que você vê o melhor filme em língua estrangeira e aí você vai entender porque aquele filme foi um filme importante porque esse filme 8,5 ganhou esse melhor filme em língua estrangeira por quê aí você vai entender quem foi o Feline você vai entender quais foram as influências dele quem ele indicou os Oscars honorários normalmente são de pessoas pelo conjunto da obra e de muita gente que na maioria das vezes não venceu ao longo da carreira então tem muito estrangeiro e você acaba tendo que pesquisar a filmografia dessas pessoas ou mesmo que não tenha sido vencido Oscar nenhum mas estava ali na lista de indicados e aí você vai dar uma olhada e você vê a vanguarda europeia que estava mais em voga naquela época então até uma dica que eu dou para quem quiser eventualmente fazer um podcast um canal uma sugestão não é nem dica é uma sugestão mas não tenha medo de começar com algo específico isso é verdade como é o caso do canal do meu tio Oscar é algo específico eu não falo dos lançamentos da semana por exemplo agora de forma alguma eu estou deixando de ter riqueza para estudo lógico ou deixar de me comunicar sempre vai ter gente interessado naquele título mais obscuro porque para a gente falar de Batman é abundante para você falar de um filme mais antigo dentro de um contexto específico é bem mais difícil é e até uma forma de você se diferenciar da maioria dos canais você ter uma personalidade tão específica que as pessoas vão atrás disso tipo Uber começou só em São Francisco e meu vamos fazer esse negócio muito bem e ficaram muito conhecidos por lá e depois começam a se expandir Facebook é a mesma coisa começou na Universidade de Stanford e depois foi expandindo universidade por universidade para depois expandir você começando o meu tio Oscar você automaticamente ganha uma notoriedade de que você está falando sobre aquilo e cara querendo ou não você está criando imagina ao final de todos os filmes serem cobertos você tem um material ali rico na internet para qualquer pessoa assistir um material de pesquisa de informação condensado em língua portuguesa que não existia antes então você está contribuindo para caramba para um monte de gente que vem depois de você que de repente eu quero fazer isso mas putz eu tenho meus companheiros eu vou fazer vou assistir os filmes lá de 56 e vou ver os filmes do Oscar mas o que será que o Felipe tem para falar sobre isso e a galera que estava fazendo debate com ele também é uma forma de ter um acompanhamento nem que você já pode discordar aqui ninguém nem os meus convidados nos debates você já foi convidado algumas vezes nem eu a gente não tem a pretensão aqui de cravar se está certo ou está errado se isso é melhor se isso é pior a gente está analisando o contexto e lógico cada um tem as suas preferências dá as suas opiniões mas as opiniões elas estão aí justamente para serem absorvidas e processadas por cada um então eu acho que só é rico você só aprende sendo nesse recorte que a gente está falando do meu tio Oscar ou qualquer outro que você queira dar se você gosta muito sei lá de cinema de terror que é vasto é interminável também o que você pode explorar comece por esse assunto vá lá atrás no terror mudo entenda todos os movimentos tudo o que vem acontecendo como é que isso se desenvolveu ou comédia romântica ou sei lá o papel do latino em Hollywood ou é interminável do latino? do latino o latino o cantor cara muito obrigado de novo por participar aqui do Conacine a gente já grava junto há muito tempo você tem dois duas palestras lá ou três não sei você tem uma palestra muito legal sobre a participação do Brasil na história do Oscar dentro do Conacine que é um jeito é um recorde muito interessante também de descobrir o cinema brasileiro de um jeito interessante lógico que não se resume ao que é ou não é indicado ao Oscar mas é interessante entender ali as vezes personagens que você não conhecia e é um ponto de partida interessante também para você conhecer os movimentos do cinema brasileiro etc é um complemento muito bom e começar a entender porque a gente nunca ganhou também também começar a entender sim porque é complexo e você tem essa outra palestra sobre o mercado do audiovisual brasileiro e tem os episódios do meu tio Oscar aqui tem as participações eu vou colocar alguma participação que eu fiz de algum dos filmes que você mais gostou eu mais gostei acho que 2001 é um ano bom para começar um ano que as pessoas assistiram os filmes etc com certeza e vou deixar aqui no link também e conheçam o canal do meu tio Oscar e muito obrigado por estar até o final desse vídeo que não é curto mas você está aqui porque você gosta de cinema de verdade gosta de estudar cinema quer entender um pouco mais sobre essa arte então obrigado por estar aqui com a gente a gente se vê no próximo vídeo valeu Felipe valeu Fernando tchauzinho tchau tchau tchau